Vamos iniciar o lançamento desse Lula Livre, Lula Livro, que é um manifesto pela liberdade do Lula, assinado por 90 autores e certamente todos nós, autores e leitores, gostaríamos de estar aqui numa noite histórica, nesse teatro histórico, oficina, celebrando a liberdade do Lula e não pedindo a sua liberdade. Mas, acho cada vez mais claro, se alguém ainda tinha dúvidas, dessa prisão, que é um golpe midiático, jurídico, político, cada vez se tornando mais claro as últimas entrevistas e repercussões desse final de semana, deixou ainda mais evidente. Então, a gente vai começar esse ato lendo o texto de abertura do livro, que é o manifesto, assinado pelos 90 autores, que certamente, olha o Zé Celso chegando, Salve, Zé! Certamente, se nós tivéssemos mais tempo, seis meses, para organizar essa antologia, certamente haveria muito mais autores, mas não teria sentido esperar. Nós fizemos, num prazo, posso dizer, até quase um milagre, de conseguir ter feito esse livro em poucas semanas, seis, sete semanas, desde o momento que a gente, eu e Marcelino Freire, discutimos e pensamos em fazer esse livro, até ele estar pronto, e estar impresso e estar aqui, nessa edição da Fundação Penseu Abramo. Então, eu vou iniciar lendo esse texto de abertura, que é a tomada de posição, acho que uma coisa inédita, pelo menos na história recente, no Brasil, de 90 escritores, se unirem em estar aqui, Marcelino Freire. Lula livre! Então, eu vou iniciar lendo esse texto, Lula livre, Lula livro, tem uma epígrafe, de ninguém menos que Camões. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida. O favor, com que mais se acende o engenho, não lhe dá a pátria, não, que esta, que está metida, no gosto da cobiça e da rudeza, de uma austera, apagada e vil tristeza. Parece que esse texto foi escrito há uma semana, não é? Joseph K., o conhecidíssimo personagem de Franz Kafka, se vê enredado em um processo judicial cujas origens desconhece e cujo desenrolar vai se tornando cada vez mais obscuro, sórdido e absurdo. O processo a que assistimos no Brasil contemporâneo contra uma figura pública, central da história política dos últimos 40 anos, guarda semelhanças e dessemelhanças com o enredo kafkiano. Se o seu desenrolar expõe uma lógica absurda, suas origens e fins são muito delineáveis. Travestido com togas cheias de furos e remendos, simulação grosseira dos ritos legais que deveriam nortear a justiça com jota maiúsculo, ele obedece a princípios e a um calendário com objetivo calculado. Eliminado a disputa presidencial de 2018, o candidato com mais chances de vitória. Orquestrado sob o pretexto de combate à corrupção, combate sempre bem-vindo e necessário, sua utilização camufla, porém, objetivos maiores. Barrar as importantes mudanças que estavam em curso no país, muitas delas resultantes de demandas seculares, principalmente a mais significativa, mas não a única, a retirada de 36 milhões de brasileiros do cinturão de miséria, por meio de políticas, programas e investimentos sociais reconhecidos e valorizados internacionalmente. Como já visto em outros momentos da história recente, sob os mesmos pretextos e com métodos semelhantes, o que se concretiza é um golpe contra os interesses da maioria da população para manter os privilégios de uma minoria. Basta verificar que logo após a consolidação da primeira etapa do golpe, uma das medidas aprovadas pelo Congresso Nacional foi a Reforma Trabalhista, que retira direitos históricos dos trabalhadores e agudiza ainda mais a crônica desigualdade socioeconômica brasileira. É nesse contexto que surge este livro manifesto. Mais do que um documento literário, o que se pretende é um documento claramente político, com as armas que os autores utilizam em seu fazer criativo, poemas, contos, crônicas, ensaios e cartuns. Os 90 poetas, prosadores e cartunistas aqui reunidos, de todas as regiões do país, atenderam ao chamado, na urgência dos fatos e incursos no Brasil, para manifestar seu inconformismo com a prisão política do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em um prazo curto, de poucas semanas, autores que consideram a prisão de Lula uma aberração jurídica, política, midiática, com o objetivo maior de tirá-lo das eleições presidenciais deste ano, no tapetão, na cara dura, fizeram questão de levantar a voz e enviar suas colaborações inéditas em livro. O título é uma clara tomada de posição de todos os autores pela liberdade de Lula. Mas a temática dos poemas, contos, crônicas e cartuns vai além. Em rápidas pinceladas, determinadas pela urgência da iniciativa, procura manifestar o descontentamento com as mazelas de um país massacrado pela histórica e brutal desigualdade socioeconômica e pelo retrocesso social, político, cultural e mental, representado pelo golpe de 2016, quando a presidenta Dilma Rousseff, eleita por 54.501.118 brasileiros, foi destituída através de uma manobra orquestrada por setores políticos, jurídicos e midiáticos a pretexto de prosaicas e já esquecidas pedaladas fiscais. O ódio abertamente fomentado na população por grande parte dos meios de comunicação de massa, o cinismo de acusações generalizadas, muitas vezes disparadas por notórios personagens aviltantes e o escânio com as regras do jogo democrático, manipuladas ao bel prazer de interesses obscuros, repetiram uma liturgia já vista em outros momentos históricos do Brasil, posta em prática sempre que se procura uma ordenação mais justa na vida social e econômica do país. O propósito desse livro, portanto, é o de unir as vozes desses autores aos movimentos nacionais e até mesmo internacionais contra a faça da prisão do ex-presidente Lula e contra a continuidade do golpe antidemocrático representado por sua exclusão do processo eleitoral de 2018. Pelo fim da prisão política de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo direito dos eleitores votarem ou não em sua candidatura para a presidência da República, pelo retorno do Brasil à normalidade democrática é que se deve à existência deste Lula Livro. Eu peço... Lula Livre! Lula Livre! Eu pediria que quem estiver... Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Eu vou pedir para o Marcelino Freire ler o nome dos 90 autores que assinam esse livro. É muito importante ler o nome dos autores e autoras, porque todos generosamente participaram desse ato político, desse livro manifesto. É muito importante, alguns aqui presentes, a gente vai chamar alguns autores para cá. Então, deixa só... Tá, um instantinho. Aqui, ó, Ademir Assunção, na organização e participação do livro. Mais barulho para o Ademir! Ademir Assunção, Ademir Demarque, Adriane Garcia, Afonso Henriques Neto, Alberto Linscaldas, Aldir Blanque, Alice Ruiz, André Delfuego, Antônio Tadeu, Voixos Chovski, Arthur Gomes, Augusto de Campos, Augusto Guimarães Cavalcante, Beatriz Azevedo, Bernardo Vinhena, Binho, Caco Galhardo, Carlos Moreira, Carlos Renó, Celso Borges, Celso de Alencar, Chacal, Chico Buarque, Chico César, Chico César! Cláudio Daniel, Diana Junques, Douglas Diegues, Edmilson de Almeida Pereira, Edivaldo Santana, Eutânia André, Eric Nepomuceno, Evandro Afonso Ferreira, Fábio Giógio, Fabrício Marques, Fernando Abreu, Ferreira, Flávia Helena, Frei Beto, Gero Camilo, Gil Jorge, Glauco Matoso, Gessé Andarilho, Joca Rainer Sterron, Jorge Alain Firiolini, José Liviana Batista, JP Medeiros, Juvenal Pereira, Karen De Berto, Lislaerte, Lau Siqueira, Linaldo Guedes, Líria Porto, Lucas Afonso, Luciano Hidalgo, Luiz Roberto Guedes, Manuel Herzog, Marcelino Freire, eu aqui também estou aqui nessa porra, Márcia Barbieri, Márcia Denser, Maurício Arruda Mendonça, Noemi Jaffe, Patrícia Valim, Paulinho Assunção, Paulo César de Carvalho, Paulo de Toledo, Paulo Lins, Paulo Moreira, Paulo Stocker, Pedro Serrano, Raduana Assar, Raimundo Carreiro, Raduana Assar! Aliás, o Raduana mandou um grande abraço, ele não pode vir, mas ele mandou um abração para todos aqui. Raduana Assar, Raimundo Carreiro, Ricardo Aleixo, Rigaldo Silvestri, Roberto Estrela Dalva, Rodrigo Garcia Lopes, Ronaldo Cagiano, Rubem Jardim, Sandro Saraiva, esse mestre, grande poeta, grande editor que veio direto de Belo Horizonte, ele está aqui, o nosso grande, assim, inspirador sempre, Sebastião Nunes, um grande abraço para você, Sebastião. Serafim Petroforte, Sérgio Fantini, Sérgio Vaz, Sérgio Vaz da Cooperifa! Sidney Rocha, Suzana Bussato, Tasso de Melo, Theo Adorno, Wanderlei Mendonça, esse parceiro maravilhoso que nos ajudou a imprimir o livro, a imprimir e a diagramar. Valdo Mota, Wellington Soares, Wilson Alves Bezerra, eba, Wilson Alves Bezerra! E Chico Sá! Muito rapidamente, a gente vai chamar algumas participações aqui no palco, mas rapidamente, não podemos deixar de agradecer algumas pessoas aqui, é muito importante, o vídeo, o site com o Tiago Salgueiro, site, fotografia com Jorge Alange Filholini, que também participou da antologia, Wanderlei Mendonça no projeto gráfico, desenho da capa do Sandro Saraiva, a versão do e-book do Ximenes Prado, agradecer ao Teatro Oficina, um aplauso a esse patrimônio, a esse teatro, Zé Celso Martinez Correia, mais barulho! Barulho! A Fundação Peseu Abramo, que nos... E agora, Ademir é com você, ia com o Zé Celso! Barulho! Zé Celso, que é o anfitrião desse teatro histórico, vamos ouvir o Zé Celso. Nosso anfitrião, Zé Celso. O Lula é livre, o Lula é livre, o Lula é livre, o Lula é livre, o Lula é livre. Realmente, depende de cada um de nós nesse momento, cada um de nós livra o Lula, e tem que livrar, porque o Lula é um talento extraordinário que surgiu na sociedade brasileira, na política brasileira, acima de tudo, é um ator, é um político extraordinário, só comparar com a Getúlio, a Leonel Brizola, ele faz parte da grande arte que é a política. E nesse momento, depois que ele conheceu a Sônia Guajajara, que pôs o dedo na cara dele, disse, olha, vocês não fizeram nada por nós. Ele atualmente sacou, ele sacou o que é exatamente a importância das terras, das terras para os seres que cuidam da terra, não somente os indígenas. Os indígenas sagram as terras, têm essa sabedoria, sagram as terras. Nós, aqui do teatro, que vamos fazer 60 anos, também sagramos, não só esse teatro, não só o entorno do Bixiga, do Parque Rio, Parque Rio das Artes do Bixiga, como todo o bairro do Bixiga. O bairro do Bixiga é um bairro sagrado, e ele está ameaçado de ser exterminado agora, porque houve um acordo entre os candidatos, o candidato, presidente da República, Alckmin, o... Não, não gasta muita energia, não. Não gasta, aquele cara é muito... é um chuchu de picolé. Não, calma. E o outro, o Dória. Isso, eu desafio o jornalismo a botar, pesquisar, saber como é que é o negócio. Pera o seguinte, o Silvio Santos sempre quis trocar o terreno dele, desde que foi tombado pelo IPHAN. Ele dizia assim, não, não quero empatar o serviço de vocês, nem eu quero que vocês empatem o meu. Eu fui lá, ficamos amigos e tal, mas, de repente, depois do golpe, o Pitchman, sabe o que ele fez? Depois do golpe, o Pitchman, ele não quer mais trocar o terreno dele, ele quer ter o monopólio do bairro do Bixiga para revitalizar o bairro. Não, revitalizar é a palavra que ele usa, mas a palavra certa é genocídio, expulsar a população toda. A periferia central de São Paulo é um luxo, porque o Bixiga é a periferia central. Nesse lugar existe povo, o mesmo povo que está nas periferias existe aqui, e perto de teatros, de cantinas, de uma vida vivida de uma maneira que precisava, sim, precisava de muito incentivo para as pessoas. As pessoas aqui são muito massacradas, nós, inclusive, do Teatro Oficina, nesse momento estamos na mesma onda do Lula Livre. Nós estamos... É, e do Parque Augusta. Claro, isso não para, isso não para. Mas acontece o seguinte, eu acho importante que algum jornalista tenha coragem de estudar o caso, porque foi uma coisa de sessão de um bairro, a começar por um teatro, para massacrar um povo. Quer dizer, é uma coisa que a gente está vivendo um momento... Nossa, imagina roxar a saúde. Saúde é a gente, é a vida. É a vida, roxar a saúde por 20 anos. É ridículo, acima de tudo. Porque nós não podemos permitir... Todo mundo tem porção de vida, todo mundo quer viver, todo mundo quer viver com alegria. Todo mundo quer viver com... E está todo mundo sendo... Você vê as ruas cheias de moradores de rua. Essa situação, essa aqui nem vou falar nela, porque eu estou nela, estou vivendo, nós todos estamos dentro dela, mas nós temos uma coisa importante. Nós temos... Nós somos, em um certo sentido, o renascimento. Porque o que está aí é um quadrado morto, é uma fase do capitalismo imobiliário que traz um aumento da maior corrupção no mundo, que se chama desigualdade. Nunca na história da humanidade houve tamanha desigualdade, como hoje, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E nesse momento, porque eles estão apavorados, esses golpes todos, esse endireitamento do mundo, é uma reação deles a todo o movimento que veio desde... Mesmo durante a ditadura, teve 68, teve movimento subterrâneo, teve luta armada. A gente nunca se permitiu que isso... Aí, houve a Constituição de 1988. Nós vivemos, por esse momento, luxuoso com o Lula. Imagina o Lula. O Lula, ele é um... Hoje em dia, ele tem uma compreensão do que o chamo. Eu chamo muita atenção de vocês para isso, que é muito importante. Nesse teatro, inclusive, a gente pratica isso para cosmopolítica. Quer dizer, cosmopolítica é o momento que você liga o social ao cósmico. E o que é o cósmico? É o sol. É o ar que você respira, é a terra que você pisa. Não se trata de uma coisa espiritual. Não é concreto. Tudo isso é concreto. E nós aqui, que estamos ameaçados, que estamos aqui há 60 anos, nós somos índios. Nós sagramos esse lugar que nós estamos e nós não admitimos isso. Então, passa a ser uma luta. O Lula representa uma luta de todos pela vida. Pela vida. Por isso que a política tem que ganhar uma coisa, ela tem que deixar a seriedade. Saber que a vida é trágica, mas é cômica, é ridículo. Dá para rir, tem que rir. Alegria é a prova dos nove. Sem alegria não se muda nada. Com cara feia, com cara de militante, isso já era. É verdade. A gente tem que entrar nas coisas de corpo e alma, inteirinho. A gente tem que se dar as coisas que a gente se dá. A ideologia é uma coisa morta. Eu não tenho ideologia nenhuma. Nem quero saber. Eu não tenho porque... Ideias, como diz Oswaldo de Andrade, levam as pessoas a queimar a gente em praça pública e tal, por ideias. São as ideias que nos dominam, as ideias abstratas, abstrações desse capitalismo que não nos reconhece como gente, como bicho humano. Gente mesmo, de verdade. O Lula é uma... Realmente é um ser... Eu disse assim, é um ser cosmopolítico, porque é um ser, cara, que, como se diz na minha linguagem mais favorita, que sabe das coisas. O Lula sabe das coisas. Sabe? Ele não é só um político no estreito senso. Ele é um... Como tem a mulher da vida, puta, ele é o homem da vida, um ser da vida. Ele passou já por tudo que tinha que passar. E está passando por um momento fabuloso, um momento que se compara ao suicídio do Getúlio, porque ele prefere ficar preso do que ser libertado e não poder concorrer nas eleições. Quer dizer, ele está lutando por uma causa... Muita gente não compreende a grandeza dessa causa. Não compreende, não sabe... Porque foi numa balela de um judiciário que, felizmente, nos Estados Unidos não existe, mas um judiciário que atualmente é a ideologia dominante, não é? Do grande... Moro. 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 Não dá. Não. Nós fizemos aqui uma peça chamada do Arthur. Esse casaco aqui é de índio do México. Está em uma hora. Ele dizia para dar um fim no juízo de Deus. A gente não precisa de juízo. A gente não precisa de juiz. nós somos nossos juízes. O juízo... Porque a gente vive sob a tirania do juízo bíblico, sob a teoria do Freud, do superego, isso é, da polícia na cabeça. Não tem polícia nenhuma. Tira... Fica com o ego e o ídio, o inconsciente que já dá para tudo. Não precisa ter polícia interna. Por isso que a política tem que ganhar uma forma, de uma forma de alegria. A gente só vence se conseguir criar toda uma atmosfera de primavera. Se for uma primavera brasileira. Uma primavera... É uma coisa, porque, por exemplo, hoje, todo... É muito sério, a coisa mais desprezada do mundo chama-se teatro. Até então. O próprio Oswaldo de Andrade, quando escreveu O Rei da Vela, disse a esse enjeitado, o teatro brasileiro. Mas é que, nas épocas como essa, o teatro surge. Os teatros todos estão maravilhosos, estão cheios de gente. Ontem eu vi uma peça extraordinária aqui. E é uma peça extraordinária em todos os lugares. Quer dizer, há um levante da condição humana, do poder humano, do poder do bicho-homem, ligado à natureza, evidente, ligado ao bicho todo, à natureza animal, vegetal. Quer dizer, é o momento de você assumir totalmente que você é um ser terráqueo, e que você tem uma coisa chamada desejo e liberdade. Não são duas coisas que todo ser humano tem. É uma coisa que está acima de tudo e abaixo de tudo. E os baixos são muito importantes. Aqui, a política precisa rebolar. Em Portugal, a gente estava criar, criar, poder popular, criar, criar, poder popular. A revolução faz quem cria com tesão. É de baixo para cima, ah, ah, é de cima para baixo, ah, ah. e Portugal ia nessa, porque foi uma revolução que ninguém conhece. Vai sair um livro que vai mostrar um momento de democracia direta e um golpe que veio através da televisão. De repente, havia o movimento dos soldados, dos soldados unidos, venceremos, a televisão era livre, era uma janela aberta, estava um sargento falando, eu estava montando um filme sobre Moçambique, lá, com o Celso Lucas, montando o filme, e, de repente, estava no restaurante, de repente, entra uma imagem do Columbia Picture e começa a aparecer uma porção de enlatado brasileiro. Foi um golpe, gente, dado pela televisão. Uma coisa assim, inacreditável. É uma coisa que o mundo nem sabe disso. E nós estamos com o material todo que a gente tem que soltar, porque a gente viveu ou isso, a gente sabe disso, isso tem que virar livro também. Mas, enfim, o que é mais importante foi o que a gente vai recebendo no corpo através dessas revoluções todas. É o corpo humano junto, ligado, ligado. Por exemplo, em Moçambique, tem uma coisa muito bonita, eles dão as mãos, olha aqui a mão, dão as mãos, assim, mas eles ficam assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Chico, vem cá, vem cá, vem cá, Chico. Mão quente, cara. Que mão quente. O Chico, aqui, aqui, lá, Moçambique, aqui, vem mais junto, sobe, eles ficam mais juntos, mais juntinho, eles cantam assim, ó, todo mundo pode cantar, quer dizer, tamo junto, vamos pra cá, vem pra cá. Tamo junto, quer dizer, em moçambicano, uma das línguas de Moçambique, Olimambô, tamo junto, perguntou, e o povo responde, Olimbá, 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 mas é, tem swing, que é a África, e a política precisa de swing, Olimambô, Olimbá, 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 de ender, se todo mundo se der as mãos. Epa, todo mundo se der as mãos. Vamos lá, vamos dar a mão, vamos dar a mão. Isso é teatro, cara. Os corpos têm que estar juntos, você tem que sentir o calor das pessoas, isso que dá força, isso que dá força. Mão dada, as mãos dadas. Junto, corpo junto, e swingando, e swingando, e swingando. Aqui, olha para mim, olha aqui, olha a corrente, corrente, firma, viva a corrente. Olimambô, Olimbá, Olimbá, de ender, lula, lula, lulululala, Olimambô, Olimbá, 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 lula, lula, lululalá, Olimambô, Olimbá, Olimbá, Lula livre, lulululululala Lululululululala Livre! Livre! Grande Zaselco! Lula livre! Grande Zaselco! Olha, o Lula é mais do que se vê nele. O Lula é um xamã. Viva Lula! Viva Zé Celso! É verdade, tem que ter a coragem de dizer essas coisas, porque é. Ele não tem só o poder político, por exemplo, no nível realista, de conchavo social. Ele é um poder humano. Lula! Alegria! Olé, 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 olá! Lula, Lula! Lula, lula, lula! Olé, 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 olá! Lula, lula! O Lula, olé, olé, olá! O senhor Lula falou, o senhor Lula falou que cada um não é mais que uma ideia, não é uma ideia, a ideia não tem nada a ver, aí eu discordo dele, discordo, eu amo ele, acho ele um xamã, mas não é ideia, é uma incorporação, é uma cumba. Não imagina, se baixasse o talento do Lula em todos nós, meu Deus, e tem que baixar, o que tem que baixar é a qualidade humana dele, é a qualidade divina dele, o Lula é sagrado, o Lula é uma entidade muito forte, eu acho que tem que começar a ver esse lado, porque só o lado briguento da política às vezes não revela o poder político de uma tendência na sociedade, essa sociedade não deve fazer cara feia, por favor, você vê nos programas de esquerda, as pessoas falam, ou então fica o programa do Haddad, Eu vi ao mesmo tempo que vi a, que vi daqueles bostas todos lá com as exceções, bom, mas era uma coisa entre o clube do Bolinho, o clube do PT, não pode ser, tem que ser um aberto, tem que ser aberto como é o Lula, aberto para tudo, não é? Agora tem outro xamã aqui, tem outro xamã aqui que é Zé Celso Martinez Corrêa, barulho para ele, Zé Celso! Eu vou me embora, mas, ó, eu imploro para que vocês acreditem que a alegria é a prova dos nove e encontrem motivos viscerais para lutar, não adianta motivos ideológicos, motivos ideológicos, abstratos, não tem poder mais, O que tem poder é o poder humano, é o poder da expressão da vida, da verdade da vida, da vida, vida, é uma luta de vida e morte, é uma guerra, é uma guerra, porque estão querendo nos matar, A gente tem que reagir com vida e tentar passar uma rasteira nas pessoas, tentar antropofagiar, comer toda essa porcaria e vomitar ou cagar ou abençoar, abençoar, melhor. Barulho para o Zé Celso! Mais barulho! Olha, eu quis falar naquela hora, porque eu queria implorar para vocês cultivarem o amor, o humor e muito mais. O humor é imprescindível, a dança é imprescindível, o PT vai rebolar, porque o Lula rebola, o Rula tem jogo de cintura, Ele vai, o Lula é grande, ele é um Lula, então você tem que ter o Lula dentro, o Lula pingulso, tem todos os efeitos humanos e tem todas as qualidades divinas. Então nós temos que observar esse lado e viver como ele, seguir o exemplo dele no sentido vital. Claro, cada um na sua área, cada um na sua jogada, cada um do seu jeito, mas deixar essa coisa carrancuda da política de lado, isso já morreu, é resto de estalinismo. Com todo amor, com toda sinceridade, eu acho que a gente tem que rir disso, para poder vencer isso. Te amamos, Zé Celso! Gente, eu gostaria de chamar aqui, um poeta que revoluciona a periferia, revolucionando São Paulo, inspira todos nós. Cadê você, Binho? Binho! Você está aqui ainda? Binho tem que correr lá para o sarau, cadê o Binho? Está demorando o Binho? Barulho para o Binho! Esse poeta é muita responsa! É você, Binho! Obrigado, Marcelino. Primeiramente, boa noite para todo mundo. E dizer que estou muito honrado de você ter tido essa sensibilidade de convidar a gente, tá bom? É preciso ter muita cara de pau, Brasil, para dizer que isso aqui foi descoberto, né? Já vivíamos aqui, já existiam povos negros e indígenas aqui, em 1100 e pouco, Confederação dos Tamoios, Confederação dos Iroquis, os Haudenoses. Vamos estudar sobre isso, é muito importante esse povo, 1100 e pouco. E o Brasil escolheu trocar um suposto triplex por um pré-sal inteiro. Um pré-sal inteiro. Sabe que é a riqueza que era? A gente estava sentado, eu sou ruim de matemática, mas eu fiz uns cálculos, logo quando lançou o pré-sal, dava um barril de petróleo para cada brasileiro durante 35 anos. Quando lançou o pré-sal, eu fiz esse cálculo maluco. Isso, 20% só do pré-sal. É mais ou menos com a renda mínima do Suprici. Vamos para o poema que está aqui. É sério. Prosa para um juiz. Só queria que não ardessem chamas, mas agora é tudo cinzas. E até os cachorros não sabem onde moram mais. A polícia abaixou, tudo abaixo. O porrete, a moral, as casas com o velho blá 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 da reintegração de posse. E aí vai uma perguntinha. E se os guarani caiuá tivessem cartório? Tivessem lá a polícia deles, o exército deles, o juiz Moro deles, o jornal nacional deles, o William Wack Bonner deles. O Vaticano deles, o Vaticano deles. para pedirem também a tal da reintegração de posse. Isso aqui tudo, minha gente, era terra negra e indígena. Era e é. Valeu, Binho. Obrigado. Ele é um guerreiro que já vai correr para o sarau que está sendo realizado lá em Taboão da Serra. Bom, eu estou vendo vários autores aqui, presentes no livro, então, sem muita delonga, e eu já vou chamar a próxima, a nossa poeta, Alice Ruiz. Mais barulho para Alice! Aqui mudou tudo, né? Tá bom. A Igreja Católica resolveu elencar características humanas como pecados capitais. E, através desses pecados capitais, o sistema tem se especializado em nos manipular. Então, eu resolvi que estava na hora de dar uma estudada neles e fiquei um pouco assustada com o resultado, mas busquei uma virtude correspondente a cada um deles para que a gente pudesse tentar se defender. Nessa pesquisa, a primeira coisa que eu descobri, quer dizer, é claro que eles que criaram já sabiam há muito tempo, mas que me deu um susto foi o significado, a etimologia da palavra pecado. Pecado é errar o alvo, é colocar fora de você a felicidade. Isso é pecado. Daí os sete pecados capitais, sobre os quais eu vou tentar conversar agora com esse texto, que eu não sei se é um poema, acho que é, que se chama Acertar o Alvo. Errar o alvo é pecar, buscar fora o que é de dentro, a aparência em vez da essência, preferir o artifício, esquecer do que se é, perder a naturalidade, o sentido da vida, colocar no corpo o que é do espírito, um vício no lugar de uma virtude, o orgulho, querer parecer o que não é, no lugar da humildade, saber ser filho da terra, a inveja, que só existe por comparação, separando, no lugar da compaixão, sentir junto, a ira, ficar fora de si, e assim perder-se, não é? No lugar da paciência, a compreensão da dor, a preguiça, não pensar, não sentir, não agir, no lugar da diligência, fazer com amor, a avareza, ignorar os meios, e só ver os fins, no lugar da generosidade, fazer parte do todo, a gula, querer engolir sem digerir, no lugar da temperança, equilibrar os temperos, a luxúria, viver para os instintos, no lugar da castidade, ser de si mesmo, pecados, porque erramos de alvo, capitais, porque encabeçam outros erros, devem ser compreendidos, e conhecidos, mas não reprimidos, são desejos naturais, e erros, se tomam o poder, e assumem o controle, nascem da tristeza, de ser vazio, e geram o vazio interior, que é o lugar da tristeza, a tristeza, de rejeitar o paraíso, de ter sido rejeitado por ele, um demônio ao meio dia, sem seu próprio Deus dentro, a tristeza, é o pecado oculto, por onde todos os outros convergem, e sua virtude, é a fortaleza, a que existe entre o anjo, e o leão, que convivem em nós, com suavidade, e firmeza, acertar o alvo, é fazer, que assim, seja. Bravo Alice, obrigado, bravo linda, Alice, é, faltou o homem, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para quem me conhece, além de escritor, eu criei, e toco a duras batalhas, aqui em São Paulo, a balada literária, há 13 anos, e os homenageados, da balada, este ano, são Alice Ruiz, e Tamara Assunção, barulho, para o Itamar, para Alice, é, o Tiago, o pessoal aí da técnica, coloca aí já, o, o, o clipe, letra, poesia, clipe, mas eu queria chamar o Carlos Renó, para dizer do que se trata, vem aqui, Renó, Carlos Renó, barulho para o Renó, boa noite, é, boa noite, boa noite, eu costumo fazer algumas letras, que são musicadas por parceiros, como o Chico César, que está aqui, e algumas letras, são meio, intermináveis, longas, mais de 100 versos, como o Demarcação Já, que fizemos, Reis do Agronegócio, que ele já cantou aqui, Chicote, e aí eu estava com, lá para o setembro, assim, eu estava na casa de um parceiro nosso, tanto dele quanto o meu, o Mosca, lá no Rio, com quem tinha feito umas canções de amor, que ele estava incluindo no repertório do disco que ele ia fazer, e eu estava com muita ocupação, assim, pela frente, aí ele virou para mim, ele que normalmente só faz canções de amor ou filosóficas, e canções políticas, engajadas, ele nunca faz, aí ele virou para mim, a gente estava na Copa dele, e falou, pois é, com tudo o que está acontecendo aí, não sei se seria o caso de fazermos, de eu fazer, ele nem falou fazer, de eu fazer uma canção comentando o que está acontecendo no país, não é? E eu, assim, quando ele falou, eu sabia que ele estava falando, porque eu estava ali com ele, não é? E eu, normalmente, não faço nada rápido, tudo é muito trabalhado, com esforço, tal, e aí eu fiz até que nem era comigo que ele estava falando aquilo, entendeu? Porque sabia do quanto que eu tinha pela frente, os dois meses seguintes de trabalho, e nem dei ouvidos, quis nem dar ouvidos, só que daí, uma semana depois, já começou a coçar, não é? Aí eu já estava envolvido com anistia, por causa de uma canção chamada Manifestação, que se tornou um clipe, não é? Uma canção que começou com uma letra minha, que foi musicada pelo Russo Passapulso, o Rincon Sapiense, o Xuxa Levi, se tornou um vídeo, do qual participou também o Chicote, entre vários outros, começa com o Russo Passapulso, Larissa Luz, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Crioulo e Ludmilla, e daí vai. Aí começou a dar aquela coceira, aí comecei a fazer, comecei a fazer, e veio se tornar uma letra com o título Nenhum Direito a Menos, que está relacionado também com uma campanha da anistia. Aí ele acabou musicando e deu no que deu, esses dodecacílamos que ele acabou musicando. Olha, nós temos bastante autores aqui, e temos também alguns convidados especiais, então eu vou pedir para as pessoas convidadas aqui subirem e falarem o poema, e ser bem breve, para que a gente possa dar oportunidade para o máximo de autores que estão aqui. Eu quero chamar uma figura, eu acho um grande poeta, que vem de longe, vem de Roraima, Carlos Moreira. Boa noite. Lula. Essa confusão entre Roraima e Rondônia é muito comum, que vem da sigla RR e R.O. Eu sou nordestino e vivo na Amazônia, em Rondônia. Vocês fazem ideia do frio que eu estou sentindo? Mas não é nada comparado ao frio da moçada de Curitiba, do acampamento Marisa Letícia, resistência e do nosso calor humano, da nossa vontade nessa antologia poético-política, que é um marco, para mim, já na história brasileira. Quero agradecer muito ao Marcelino e ao Demir pelo convite. Então, vamos lá. Se esse poema tivesse um título, seria Sete lições para estripar um homem. Homem aqui, no sentido antropos, qualquer ser humano, a história humana é marcada pela estripação alheia. Primeira lição para estripar um homem. Estripa-se o seu nome em praça suja, sua língua na lama, sua sombra na sombra, em cada passo um golpe de medo e no segredo que nunca houve as larvas de milhões de segredos. Segunda lição para estripar um homem, para saber sua altura, usar a régua do porco, a régua do rato, a métrica do nojo, a balança do fogo. Cada quilo valerá menos que o outro e cada centímetro um corpo a menos. A menos que o corpo se jogue da ponte ou do porto e poupe o inútil trabalho da vila de matar um homem morto. Terceira lição para estripar um homem. Não se estripa um homem só. Estripam-se os avós e netos, amigos, silêncios e objetos que cercam o homem a ser estripado. E tudo deverá caber no mesmo saco, o mundo inteiro reduzido ao suposto fato de que tudo retornará o nada de que foi originado. Quarta lição para estripar um homem. Estripa-se a palavra do homem, o dito, não dito, interdito, naquilo que sendo fala também cala o que o torna homem. Só a palavra de homem que agora estripada vale nada ou menos o que a pele diria a faca. Bem-vinda, senhora, sinta-se em casa. Quinta lição para estripar um homem. Após estripado, lança-se tudo no fosso do fundo do calabouço, entre outros tantos estripados, carcaças de sonhos, pedaços de loucos, para que, até o fim dos tempos, de nenhum corredor possa brotar o vivo reflexo de seus olhos. sexta lição para estripar um homem. A vila inteira deverá lavar a praça, as ruas, as casas, as igrejas, as estradas e a própria vila deverá mergulhar e manchar o rio com o vermelho que escorrer de suas roupas pálidas e queimá-las numa fogueira imensa e caminhar em luz e em silêncio cada um em direção à cova de sua casa. Última lição para estripar um homem verificar com exato cuidado se a baleia não quer vomitá-lo se não possui uma flauta de pedra ou uma antiga lira afiada que faça arrepiar a terra neste caso foi inútil estripá-lo multiplicado mil partido libertado ele rompe a corrente do tempo e atinge maior o outro lado inútil o sono da vila enquanto canta o estripado barulho para Roraima poeta mais barulho valeu Lula livre obrigado querido agora não é um chamado é uma pergunta não é um chamado é uma pergunta a Roberta Estrela Dalva está gravando Manos e Minas ela já chegou só para saber Lucas Afonso está por aí tá bom Lucas fica aí ligado que eu te chamo já que eu vou chamar um outro parceiro aqui da luta participou desse projeto aqui com a gente Gero Camilo cadê você? mais barulho para o Gero Camilo grande ator escritor poeta ó Deus velho Deus dos homens eu quero ser tambor ó Deus ó Deus velho Deus dos homens eu quero ser tambor tambor já tá velho de gritar tambor já tá velho de gritar tambor tambor ó Deus ó Deus velho Deus dos homens deixa-me ser tambor ó Deus ó Deus ei velho Deus dos homens eu quero ser tambor 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 já tá velho de gritar tambor já tá velho de gritar tambor ei ei tambor já tá velho de gritar sobre naturalismo na arte naturalismo é gênero de classe não existe naturalismo no negro açoitado no pau de sebo não existe naturalismo na estudante no pau de arara não existe naturalismo no estrangeiro deportado não existe naturalismo na nordestina sulificada não existe naturalismo no palestino escomungado não existe naturalismo no artigo feminino é tudo uma questão antinatural o que lê não escreve a cartilha apenas edita copia o que a maioria nem sabe se é de sua cria e a mais valia naturalmente se apropria naturalismo é a cartilha dos bons costumes da burguesia obrigado lula livre lula livre lula livre eu quero dar um recado tem bastante gente aglomerada ali em cima tem bastante lugar aqui embaixo quem quiser descer um pouco chegar mais próximo tem lugar aqui eu quero lembrar que que infelizmente não pôde estar aqui com a gente mas nesse livro lula livre lula livre nós temos um dos maiores poetas brasileiros vivos se não o maior Augusto de Campos que fez questão de mandar dois poemas foi um dos que respondeu mais rapidamente o nosso convite e os poemas estão sendo projetados ali nesse momento que equipe incrível quero dizer também que tem várias pessoas que não tem textos tem cartuns tem fotos estou vendo aqui o Juvenal Pereira tem a belíssima foto do lula no livro Paulo Stoker com quadrinhos Alaerte não sei se a Alaerte está aí Sandro Saraiva enfim a gente já nomeou aqui no início todos os autores e rapidamente também eu quero chamar um poeta escritor que foi muito importante no momento que a gente estava ali sabe que a gente vai conseguir não vai conseguir juntar os autores fazer um livro a gente saiu para jantar com o Celso de Alencar também e eles botaram a maior pilha e falaram não tem que fazer esse livro e foi decisivo o Manuel Rezog quando eu elaborei esse soneto que é bem breve essa figura bizarra do coronel Mourão ainda não tinha gerado um trocadilho porque Mourão se a gente for analisar é um aumentativo de Mourão e isso caiu na rede depois que mas eu já havia de alguma maneira intuído essa essa divergência de tamanhos entre esses nossos pequenos déspotas e havia feito esse soneto não agora que ele falou essa barbaridade de que o nosso povo é resultado da indolência do negro com a preguiça do índio etc mas antes disso ele havia insinuado lá atrás eu acredito que a gente lembre a possibilidade de um golpe militar então eu achando bizarro que haja um novo golpe militar porque eles foram muito sofisticados em criar um golpe midiático e jurídico eu elaborei esse sonetinho que vou ler agora não precisa de Mourão se a gente temos Mourinho para um regime de exceção para tirar nós do caminho do progresso intervenção para que larga-se bobinho o Moro é um agente bom já fez o trampo todinho nem precisou de cachaça futebol na Globo igreja de crente maldita raça de cortina de fumaça o MBL e a Veja Milico pode sentar praça obrigado é Vanderlei Mendonça venha cá ô Vanderlei venha cá só pra você receber os aplausos ele que organizou o livro com a gente já gramou e foi roubado ele foi roubado os livros choram roubados num golpe roubaram dele mais barulho pro Vanderlei obrigado Vanderlei Vanderlei fez um projeto gráfico também tudo foi feito num tempo recorde fez uma rapidez incrível e o Vanderlei vocês leram por aí dos primeiros livros que foram roubados a história é longa depois a gente conta Vanderlei vamos chamar junto aqui o próximo convidado que é esse cara fantástico um jovem aí que tá agitando a poesia o rap é uma grande figura um grande poeta que teve o prazer acabou de chegar o Paulo Lins aqui no recinto com a Flávia Helena barulho pros dois aqui autores da antologia ali olha ali poeta Paulo Lins Flávia Helena e Paulo Lins venha cá Lucas Afonso tocar o terror aqui barulho pro Lucas mais barulho boa noite pra nós boa noite a todos a todas primeiramente agradecer Marcelino a oportunidade certo meu nome é Lucas Afonso sou MC de rap lá de São Miguel Zona Leste certo boa satisfação ó ZL daquele jeito é vai achando da hora vou ser breve aqui essa poesia eu tive a oportunidade de recitar ela duas vezes ao lado do presidente Lula eu acho que isso pesou na hora de escolher qual que eu mandaria pro livro tá aí no livro certo mais um gol contra que muita gente comemorou é cada sete a um que cai na conta do trabalhador a mão que bateu panela não é a mão que lava panela foi pra janela cantar o hino de camisa amarela e amarela morre de medo de encontrar favela na lista de aprovados no vestibular imagina a tortura pra quem apoia pra quem apoiou ditadura encontrar filha da empregada de beca na formatura aí não atura tenha calma patrão não dá na vista mas seu filhão se formou pedindo cola pra cotista parece até piada do sensacionalista o filho do chefe põe no face que vagabundo é artista bolsista cotista grego mas um gol contra faltou passar na tela um informe de que time era a camisa de baixo do uniforme do juiz que foi conivente e pouco diz sobre o golpe que a democracia tomou no nariz com tudo transmitido em rede nacional com apoio da tv do rádio da revista do jornal foi cinematográfico até escuta ilegal um abraço pra quem botou fé no japonês da federal ficar esperto com dengue zika chikungunya mas olho aberto com temer aécio eduardo cunha são livros de alto calibre que a quebrada empunha e acredite golpista a gente arranca na unha terceiro turno não passaram nas urnas aliás não conseguiram explicar a lista de furnas quem levanta o castelo quem acumula o fortuna a história dessa terra ainda tá cheia de lacuna vai vendo certo dia estive em uma manifestação tomei um soco na cara no meio da confusão no outro dia jornal me vi na televisão policial agredido com cabeçada na mão os fins não justificam os meios de comunicação se a versão de quem oprime vira a nossa opinião é fácil confundir quem bate com quem te estende a mão se te oferecem o céu te empurrando pro chão não vai fazer gol contra e sair comemorando pelo amor até torturador tão homenageando dois mil e pouco os ratos saem pelos canos o opressor tem medo de ver o oprimido levantando e batendo no peito gritando é nós nosso povo sagaz desespero desespero pro algoz mas eles venceram sinal fechado pra nós ainda vivemos como nossos pais ou nossos avós exalto a voz solto o meu verso na rua correndo o risco do após sozinho em noite sem lua sei que a maldade é veloz o mal também não recua mas não estamos a sós a luta continua Lula livre Lula livre eu só quero avisar que só quero avisar que depois aqui quando terminar aqui a gente vai estar aí autografando pra vocês a gente se abraçar e beber uma cervejinha vamos acabou de chegar um recado aqui que o Lula vem autografar também bom, eu quero chamar agora o nosso convidado especialíssimo tá sempre junto com a gente nos momentos cruciais Eduardo Suplicy nós chamamos barulho pro Suplicy parabéns Marceline Freire e Ademir Assumpção por esta iniciativa tão significativa eu queria dizer uma palavra em primeiro lugar Chico César àqueles companheiros do MST de outros movimentos sociais que já estão se não me engano hoje é o 14º dia de greve de fome que gostaria de citar até para homenagear o Jaime Amorim o Vilmar Pacífico a Zonalha Santos a Rafaela Alves o Frei Jorge Gorgin o Luiz Gonzaga GG e o Luiz Gonzaga seu irmão GG querido GG e o Leonardo Soares que inclusive estiveram conversando com o ministro Ricardo Lewandowski que diz que avalia que a justiça poderá se fazer o próprio professor Dalmo Dallari elogiou a atitude de Ricardo Lewandowski como que dando esperança e eu que aqui fui convidado para falar em nome da direção do Partido dos Trabalhadores quero assinalar que há inclusive aqui a Juliana Cartuoso o Adriano Diogo e tem mais alguns que são candidatos aqui quem mais está aí se me falarem quem mais está aqui sejam candidatos e eu quero acho que é importante que o Lula lá da sua do seu quarto cela em Curitiba posso ouvir como muito todos os dias tem dito o pessoal que vai lá no acampamento Marisa Letícia que possam ouvir o nosso boa noite tá bom boa noite Lula boa noite Lula 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 eu quero lhes dizer por tudo que eu conheci o Lula desde era agosto de era agosto de 1976 e o Lula era presidente do sindicato dos metalúrgicos lá de São Bernardo de Adema e tinha um assessor que era quartanista de economia Oswaldo Cavinato que disse era um assessor do Dieze junto à direção do sindicato e certo dia ele disse olha eu não era parlamentar olha o Lula hoje vai falar na minha faculdade o professor Eduardo Suplicy que escreve na Folha aqueles artigos e professor da FGV você não quer assistir e o Lula foi lá e eu falei então eram os anos 70 do tempo em que o Brasil crescia tanto no regime militar mas com fortíssima concentração da renda da riqueza e aquela e de uma velocidade muito forte de diferenças entre ricos e pobres e eu disse o quão seria importante que caso eles estudantes de economia um dia se tornassem ministros agissem de forma diferente como por exemplo Delfi Neto Roberto Campos Mário Henrique Simons e ministros da época que dialogavam muito com os empresários para tomar suas decisões e eu disse olha quando vocês se porventura se tornarem ministros da economia devem dialogar não apenas com os empresários mas com os trabalhadores que serão afetados por suas decisões e assim concluí a minha palestra e eis que agora se alguém quiser fazer uma pergunta ou observação o Lula levantou a mão e fez uma série de observações e eis que o professor lá atrás disse o que dirá o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical então o Lula ficou um pouco sem graça e saiu da sala ao terminar de responder as perguntas eu saí e estava no pátio da faculdade o Lula o Devane Ribeiro que o acompanhava e o Oswaldo Cavinato e aí começamos a conversar e foi tão viva a conversa que o Lula falou olha apareça mais lá no sindicato vamos continuar a conversar e desde então eu continuei a dialogar com o Lula e inclusive por exemplo quando eu em 78 fui candidato deputado estadual pela primeira vez no estado para assembleia legislativa pelo MDB existia arena em MDB eis que um dia cheguei lá no sindicato e falei será que eu posso distribuir o meu panfleto com o candidato necessário aqui quando vocês forem à porta de fábrica sim você vem às 5h30 da manhã ajuda a distribuir o nosso jornalzinho João Ferradora e distribui o seu panfleto e assim fui me tornando cada vez mais amigo deles e tive a honra de ter o Lula conversando comigo e com José Afonso da Silva do secretário dos padeiros num diálogo colocado eu lancei o livro meu livro compromisso de artigos da Folha no calçadão da rua Barão de Tapetininga em frente à livraria e editora brasileira que havia editado meu livro e ali foi assim num balcãozinho três cadeiras e eu conversando com dois líderes sindicais e depois um dos diretores do sindicato que estava lá presente Oswaldo Barger disse olha neste diálogo o Lula conversando com você e com o Afonso da Silva foi a primeira vez que o Lula construiu a ideia da formação do partido dos trabalhadores e isso está inclusive no meu livro Renda da Cidadania saída pela porta reproduzido e então mais e mais passei a dialogar com o Lula em tantas vezes quando ele e doze outros líderes sindicais foram em cursos na lei de segurança nacional eu em 79 primeiro ano de deputado estadual entrevistei os treze e daí fiz um discurso na Assembleia Legislativa sobre a história dos treze sindicalistas que foram em curso na lei de segurança nacional e naquele ano além dos metalúrgicos terem muito obrigado Rogério obrigado além dos dos metalúrgicos lixeiros os professores entraram em greve quando havia algum problema como ofensa aos direitos humanos rapazes sendo maltratados na FEBEM eu era chamado pela presidente do movimento em defesa do menor ali a junqueira para ir a FEBEM e ali e tantas coisas assim que fizeram com que extintos MDB e Arena no segundo semestre de 79 pelo general Geisel eu fui convidado com mais cinco deputados estaduais eleitos pelo MDB para participarmos da fundação do PT e ali eu li aqueles o estatuto do partido elaborado dentre outros por Plínio de Arruda Sampaio e me senti muito identificado com os propósitos de fazer deste país um país mais justo igualitário por formas democráticas e dando voz e vez aos que por tantos anos não tiveram e participei da fundação do PT e em tanto em todos os diálogos que eu tive nesses mais de 40 anos com o presidente Lula em todas as ocasiões que eu com ele dialoguei a respeito de problemas que estivessem acontecendo eu ouvi dele olha para nós do PT Eduardo a questão ética é fundamental e tantas vezes eu hoje fui no velório do Cláudio Weber Abramo filho de Cláudio Abramo meu grande amigo que até me convidou um dia para escrever na Folha e vi lá tantas vezes tantos amigos e seus familiares e eu quero também fazer uma homenagem a ele porque é uma coisa que eu abracei como coisa do programa do PT de sempre estar defendendo a transparência em tempo real como melhor forma de prevenir irregularidades e prevenir atos de corrupção e tudo o que eu quero lhes dizer é que pelo testemunho destes mais de 40 anos junto ao Lula não sei tudo o que ele fez mas eu tenho a confiança de que sendo dado a ele a oportunidade no Superior Tribunal Eleitoral no Supremo Tribunal Federal juntamente com os seus advogados inclusive com alguns dos melhores advogados e que ele terá a condição de comprovar junto aos ministros que diferentemente daquilo que Sérgio Moro e outros disseram com base em presunções mas sem apresentar provas efetivas e ele poderá então comprovar que não cometeu qualquer ato ilícito de muito menos de enriquecimento ilícito e portanto eu tenho assim a confiança que quero comungar com vocês de que será possível que nessas próximas semanas o Lula então perante o Supremo Tribunal Federal comprove a sua inocência seja declarado inocente e daí poderá o povo brasileiro ter a oportunidade de votar num presidente da república com total liberdade de escolha e lembremos-nos que das das campanhas pelas diretas já nos anos 83 84 eu participei do primeiro comício das diretas lá diante do estádio municipal do Paquembu na praça Charles Miller e depois também foi o sucesso daquele comício com 30 mil pessoas que o próprio então governador Franco Montoro designou o seu secretário da cultura Jorge da Cunha Lima para com José Dirceu que era nosso coordenador secretário-geral para organizar a campanha da direta já o primeiro comício depois daquele foi na Praça da Sé dia 25 de janeiro aniversário de São Paulo com mais de 100 mil pessoas e daí se alastraram os comícios por todas as grandes cidades brasileiras na Candelária no Rio de Janeiro um milhão de pessoas no Anhangabaú 21 de abril um milhão de pessoas e ali estavam Miguel Arraes e Sobral Pinto e Milton São Nascimento e Geraldo Vandré e Chico Buarque Fafá de Belém e tantos dos melhores cantores e artistas que fizeram com que todos nós vibrássemos ao lado de Ulisses Guimarães o Lula Miguel Arraes e tantos outros que ou seja aquela vontade imensa dia 25 de abril de 84 infelizmente eu era até deputado federal testemunhei quando faltaram 22 deputados para aprovarmos a emenda Dante de Oliveira que restabeleceria eleição direta para presidente mas felizmente em 88 houve a definição de eleições livres e diretas para prefeitos governadores e presidente da república em 2014 nós tivemos a sétima eleição direta quando Dilma foi eleita com 54 e meio milhões de votos e e eu sou testemunha também de que ali nos palanques em 2014 ao lado de Lula de Dilma Rousseff estava Michel Temer defendendo os programas que Dilma Rousseff estava defendendo conosco e eu estava no palanque e eis que então além de fazer tudo para derrubá-la ele assume a presidência e coloca um programa inteiramente diverso daquele que ele havia defendido ao lado de Dilma então portanto eu eu quero lhe dizer eu tenho assim a convicção de que nós iremos conseguir que Lula seja julgado mas que a justiça haja com correção posso ouvi-lo com toda atenção declará-lo inocente e assim termos Lula livre e Lula inocente e Lula presidente gente eu vou dizer uma coisa para vocês vou dizer uma coisa para vocês não vamos desanimar hein Lula está lá ouvindo nosso recado nosso boa noite aqui então Lula livre Lula livre Lula livre agradecer a Clarice que está ali nos ajudando apoiando na venda dos livros um aplauso para Clarice obrigado querido esgotaram os livros caramba que maravilha site Lula livre que maravilha site Lula livre Lula livro ponto com instituições que quiserem o livro é só se inscrever lá que a gente consegue fazer o livro e distribuir lá onde você escreve desculpa mas há uma coisa que eu quero lhes falar na última sexta-feira foi realizado o entendimento entre a prefeitura e todos aqueles que lutavam pelo parque Augusta para que pudesse a prefeitura realizar um intercâmbio com as duas empresas de investimento imobiliário que elas vão poder realizar construções mais altas com direito de construção em outras áreas que eles tenham mas com isso será colocado vai ser formado para valer o parque Augusta não muito distante do parque Augusta São Paulo tem esta área formidável que se está votando está se apreciando na Câmara dos Deputados o projeto do parque do Bixinga que se efetivamente for aprovado permitirá ao José Celso e às suas queridas arquitetas Marília e Karina realizarem o sonho o projeto da Lina Bobardi de fazer desta área toda um verdadeiro Anhangabaú da felicidade e na sexta-feira passada eu tive a oportunidade de acompanhar José Celso no diálogo com o secretário da Casa Civil Eduardo Tuma do governo Bruno Covas foi isso foi sim e na ocasião nós conversamos a respeito de que será perfeitamente factível para a Prefeitura realizar algo semelhante ao que foi feito com o Parque Augusta de maneira a viabilizar o Parque do Bixinga e essa maravilhosa e a expansão deste maravilhoso teatro oficina que nos proporciona tantas ocasiões de luta pela liberdade pela democracia e por justiça viva o Teatro oficina viva o José Celso olha eu não tenho dúvidas que estamos em uma noite histórica estamos em uma noite histórica todo mundo com o livro na mão aí por favor Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre gente sem mais delongas com vocês o próximo convidado é esse parceiro maravilhoso esse artista extraordinário Chico César vem cá mais barulho Boa noite eu trago notícias frescas dos grevistas de fome lá em Brasília tive ontem com eles fui visitar inclusive meu irmão GG eles estão bem estão bem cuidados com massagem reiki tomando bastante água chazinho também sol eu aconselhei que eles cada vez fizessem menos atividades saíssem e tal mas bom eles estão bem conscientes e bem cuidados e tal então pra mim eu fiquei tranquilo porque estive lá com eles pessoalmente foi uma alegria pra mim encontrar com eles vou ler aqui pra vocês rapidinho esse poema que escrevi no dia 24 de janeiro voltando de Porto Alegre de uma atividade grande que nós tivemos lá com a presença do próprio Lula Dilma Manuela nós estávamos ali na véspera do julgamento por aquela turma lá de Porto Alegre chama-se Cruviana aos idiotas antipatriotas vendilhões do templo nação digo não aos canalhas e a toda tralha que odeia quem trabalha digo vez chegará a vossa vez e a vocês restará o lixo da história ao juiz magistrado palmandado atolado na toga alugado te digo infeliz meretriz algoz voraz tua alma sem paz tua casa sem calma tua palma apalmatória tua fala fina alegrando a escória teus dias de triste glória tudo finda e ainda tua gala espúria aos donos das TVs e dos jornais aliás não digo grito inimigo teu castigo com vigor virá e vigorará a falência a concordata o preço da cocaína a fuga de anunciantes e as empresas claudicantes mediante mendicantes a ruim ruína ao construtor do novo e seu motor digo amor amante avatar avante irradia radiante a ira que doravante empinarás pelas ruas que todo pelego em desassossego se torne assustado para dormir um olho aberto e outro fechado para comer temer o veneno para trepar temer o punhal em todo pipoco esperar a bomba a bala o terror que a cruviana do tempo sopre e alopre até arrancar os telhados de vidro é isso Chico não é barulho Lula livre Ademir Assunção antes da gente terminar chamando a Roberta estrela d'alba para fechar Sérgio Mamberti agradecer os outros autores e autoras diga aí Ademir então antes de chamar os nossos últimos dois convidados que a gente já está aqui há mais de uma hora e meia não sei se já perceberam tá bom né eu quero registrar a presença bom a gente já registrou dos 90 autores aqui no início mas tem alguns todos são especiais claro mas vale ressaltar algumas presenças como a do Sebastião Nunes um dos nossos grandes cadê o Tião? tá perdido aqui tá em algum lugar? Paulo Lins tá aqui a gente já apresentou no início todos os autores a gente leu o nome de todos então sem mais delongas eu quero chamar também o nosso convidadíssimo especial falando aqui também em nome dos atores de toda a classe teatral Sérgio Mamberti boa noite boa noite boa noite prazer enorme estar aqui Ademir muito obrigado pelo convite Marcelino por essa iniciativa extraordinária nesse Templo da Liberdade que é o Teatro Oficina eu acho que o Zé Celso na fala de abertura falou um pouco do espírito que nos move nós artistas de teatro de lutar sempre por essa liberdade essa luta incansável que tem vamos dizer feito parte da nossa vida durante todos esses anos não é Zé e que nos alimenta e que nos dá esse prazer enorme de também estar em contato com vocês que são o motivo de que da gente poder estar acreditando e falando de esperança não de uma esperança sem luta mas esperança com muita luta mas com muita certeza também de que nós teremos Lula presidente eu acho que nesses dias em que os poetas se levantam para trazer a sua voz de apoio a essa luta nossa eu acho que cada vez mais nós temos que nos unir com toda a população eu tenho visto manifestações extraordinárias através das redes movimentos por todo o país as pessoas estão nas ruas embora a grande imprensa não divulgue mas o Brasil quer Lula livre o Brasil quer Lula presidente e no dia 15 de agosto nós vamos estar em Brasília para homologar a candidatura de Lula presidente então é o momento de nós estarmos juntos estarmos nas ruas estarmos nos manifestando nos teatros nas praças para que a gente possa fazer com que esse Brasil possa ser o Brasil dos nossos sonhos é preciso sonhar sonhar alto mas principalmente ter a certeza de que a gente pode fazer esse sonho ser realidade esperança mas com muita luta muito obrigado gente Lula livre Lula presidente Lula 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 olê 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 olá Lula Lula Daqui a pouco a gente se abraça, toma uma cerveja, assina livro de quem quiser, a gente vai assinar livro, vai fazer tudo. É que a hora vai se estendendo e a gente precisa beber e gritar muito. E ainda dá boa noite ao presidente. Sem mais delongas, aí aqui a nossa querida parceira, amiga, sempre de muitas lutas. Agradecer a todos os autores e autoras. Agradecer ao Jorge Alange Filholini ali, viu? Jorge Alange Filholini, Tiago Salgueiro, muito obrigado. Toda a técnica aqui do Teatro Oficina, obrigado Clarice, obrigado todo mundo. Vamos agora, sem mais delongas, Roberto Estrela Dalva! Mais barulho! Salve, salve, dá licença aqui, Evoé, dá licença da Excelso, lá nessa pista maravilhosa. É muito bom realmente vir e encontrar todo mundo, porque daí a gente vê que a gente não está sozinha, que não estamos sozinhos, vale muito vir e olhar um nos olhos do outro e falar assim, estamos juntos e vamos seguir, porque eles tentam derrubar, como já tentaram derrubar isso aqui. E vão tentar derrubar, e vão tentar te derrubar. E se tentarem te derrubar, não deixa, não deixa. Deixou, deu com a cara no muro e gingue, mexe os pauzinhos e dá os seus pulos. Se a chave não está no chaveiro, arromba o portão, e serra as barras dessa cela feita de dor e escuridão. No desamparo, amperagem da revolta é mil volts, temperatura do sangue bombando é mil graus. E suportar a pressão é trabalho de herói, mas se zumbi somos nós. Não é mais pessoal, que tal sem saber se amanhã vai ter chão pra pisar, prosseguir, caminhando sempre em frente, sem olhar pra trás. Na fé que esse mundo vai ser justo e bom, pra viver em paz, sem senhorzinho. Sem capataz, sem pau, nem cachorro, correndo atrás, geral na calada, sem tiro, sem mágoa, sem solidão. Pai desconhecido, escola vazia, sem choro, nem vela ou caixão, sem fome ou intriga da oposição. Então, falar é fácil, eu sei, isso não é sermão, que a escolha encolha se não tem opção. Que o caminho bifurca e turva a visão, mas o guia tá no peito e se chama coração. Junta todo mundo pra somar, e não tem mais eles e vocês. Agora é nós, porque só juntos que se combate a estupidez. Bota a boca no mundo contra o desamparo e a escassez. Eu venho pra oficina, eu venho pra pista, gritar, lula livre, e aqui não vai ter boi pra golpista. É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática. E além de grana, precisamos de gana, estratégia e tática, pois ainda não encontramos a fórmula mágica. E é preciso desapegar do passado, virar o disco, virar a página, superar o sistema binário, ampliar o vocabulário, plasmar vitória na maior disputa que é pelo imaginário. Nova luz, novas diretoras, novas roteiristas, novo cenário. Pois não adianta alegar, a nova era chegou, ela é real e se chama aquário. E se isso for só poesia e o peito não para de sangrar, se as palavras não derem conta e nada mais adiantar, se é como a selva e makes you wonder how you keep going under, dá um play no Steve Wonder e deixa a roda girar. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! É nós, vamos juntos lá, presidente, caralho! Roberto, a estrela da alva! Eu sinto que o Brasil, nesse momento, como está acontecendo aqui agora, está vivendo uma primavera, está caminhando para uma primavera. E nós não vamos deixar que se repita o AI-5 agora em 2018. Eu acho que tem uma situação nazista, mas que a gente pode vencer. Nós vamos fazer, olha, dia 16 de agosto, 57 anos. E no dia 28 de setembro, no dia que termina as eleições, nós vamos botar em cartaz, espero, com roda viva, comemorando 60 anos de vida! 60 anos de vida! Eu acho que o teatro... Eu vou cantar uma música que muita gente deve saber. Vamos cantar, canta comigo. A primavera é quando ninguém mais espera E desespera tudo em flor A primavera é quando ninguém acredita E ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera E desespera tudo em flor A primavera é quando ninguém mais espera E ressuscita por amor Autores, aqui no palco, por favor Autores e autoras, por favor Vem todos os autores que estiverem aí Eu queria chamar todos os autores que estiverem presentes Pra vir aqui pro palco Paulo Lins, Diana, Sebastião Porque eu queria fazer um momento especial Aqui eu estive em Curitiba No sábado E tem o pessoal da Vigília Lula Livre Que é um pessoal incrível Lembrar o nome aqui do Pedro Carrano Que é um dos coordenadores da Vigília Em frente ao prédio da Polícia Federal Onde Lula tá preso Preso político E todos os dias Todas as tardes Todas as noites Eles dão um bom dia Presidente Lula Boa tarde Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Jorge, Tiago Todo mundo que trabalhou O pessoal da oficina Então todos os dias Eles dão um bom dia Boa tarde Boa noite Treze vezes Presidente Lula Então nós vamos repetir Esse ritual Pra que ecoe Lá em Curitiba A Fundação P.C. Abramo Tá transmitindo ao vivo Aqui pelo Youtube Aliás, agradecer A Fundação P.C. Abramo Que fez essa tiragem Então vamos lá Num boa noite Presidente Lula Pelos 36 milhões De brasileiros Que saíram da miséria Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Pelos negros Índios E brancos Pobres Que ingressaram Nas universidades Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Pelos pobres Que passaram A viajar De avião Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Pela profissionalização Que não Que não Usa Veneno Não é remédio Não Como diz o O outro Lá Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Pelo luxo Que o Brasil Que o Brasil ganhou Que o Brasil ganhou no exterior Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Pela alegria Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Pelo bom humor Que é a prova dos nove Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula E finalmente E finalmente Pela sua liberdade Presidente Lula E pela de todos nós Boa noite Presidente Lula Boa noite Presidente Lula Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Valeu pessoal Muito obrigado Muito obrigado Boa noite A vocês todos e todas Obrigado